Fôlego, suor, força e equilíbrio. Eles treinam pesado para aperfeiçoar técnicas e fazer bonito nos tatames de todo o Brasil. D'Angela é a única mulher a representar Goiás na categoria Júnior. E no ano passado trouxe medalha do Canadá. Ano passado foi o meu último internacional, foi o Mundial Júnior, eu fiquei em sexto. Bruno é o caçula da turma. Começou a treinar aos 5 anos e aos 12 já se destaca e tem sede de medalhas. Já comecei até que bem em relação a algumas outras pessoas, medalhando no Brasileiro e já obtendo prata no Grandes Lances e na reserva da Seção Brasileira Cadete. Por falar em medalha, eles são puro orgulho ao mostrar essa daqui, a última conquistada no Rio de Janeiro. E que garantiu a eles uma vaga em competições fora do Brasil. Esse campeonato foi o grande slam, eliminatória para o campeonato mundial, na qual eu, o Gabriel e a D'Angela ganhamos. E agora é buscar uma expectativa para ir para o campeonato mundial e para o Pan-Americano de Taekwondo. E falta pouco para essa turminha aqui respirar aliviada. É que agora no final do mês de abril eles devem ser contemplados por um projeto do governo do estado, que vai arcar com todas as despesas de viagens para as próximas competições internacionais. Elas vão acontecer no mês de agosto e são o Mundial no Egito e o Pan-Americano da Costa Rica. Muita dedicação, vontade, treino diariamente para conquistar cada dia um pedacinho da sua medalha. E é claro que eu não podia deixar de entrevistar essa torcida organizada especial aqui, das mamães e um papai. Vou começar falando aqui com a Sandra. Sandra, mãe do Bruno. Isso. E como é que estão sempre juntas, apoiando aí? Eu vejo que vocês estão até com um banner, cartaz. O que significa isso aqui? Então, esse banner é em agradecimento ao apoio do estado e graças a esse apoio a gente já deixa garantido grande parte dessas viagens. A gente agradece para o Esporte, a Seduce, pelo apoio. E a gente vai buscar patrocínio porque são viagens longas e também com custeio muito alto. Uma viagem para o Egito hoje é muito cara. A gente precisa de muito apoio mesmo do poder público, da iniciativa privada. É quanto Goiás, Brasil!